Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem E os teus ouvidos não estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar, eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser custados Minha esperanças Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos de Deus Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver o impossível acontecer Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Amém